Olha, está para se cumprir na sua vida um mistério muito forte. Está para se cumprir na sua vida um comando muito sério de Deus. Para isso, você vai precisar estar com o seu nome limpo, viu? Eu vejo você quitando, quitando uma dívida. Eu não estou dizendo que o seu nome vai sumir lá do SPC do Serasa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus vai trazer condições para você pagar o que deve. Para você quitar uma dívida. Quando bater dentro do mês de julho, de julho, você vai precisar estar com o seu nome limpo. Porque tem algo que você vai entrar numa empreitada para comprar e que vai dar certo. Vai ter aprovação, você vai precisar estar com o seu nome limpo. E para isso, manda te dizer o Senhor. Eu vou trazer condições para você limpar seu nome. Tu vai quitar uma dívida, vai ter paz. Porque em julho, tu vai estar dando entrada no maior dos seus sonhos. No maior dos seus projetos. Manda te dizer o Senhor. Creia em nome de Jesus. Amém?